Eu não creio Eu confuse aquela canção Pensando nela Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança nos conta A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela O corpo dela O corpo dela O corpo dela Eu confuse aquela canção Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança nos conta Eu confuse aquela canção Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança nos conta A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela O corpo dela O corpo dela Am Sayadella, Sayadella Mucocodela, Mucocodela